A farinha de mandioca, ela é uma farinha de estrutura, tá? O polvilho doce ou a fécula de mandioca é uma farinha de liga, então tem diferença, tá? Apesar de ambas, né, virem da mandioca, a farinha de mandioca é uma farinha de estrutura, então eu posso usar ali combinando com outras farinhas de estrutura, como a farinha de arroz, a farinha de trigo sarraceno, tá? Então você pode usar a farinha de mandioca como farinha de estrutura. Tchau!